A Mari Verdam já tá aqui. Tudo jóia? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Mari. Hoje vocês vieram ornando? Sim. Nossa, ornando. Estamos sempre na sintonia, né? Quando não vem combinando aqui, vem combinando aqui, vem combinando os três. É, o Toto, eu acho que ele tem uma bola de cristal. É verdade. Ele que vem combinando com a gente. Pois é. Só que ele é o primeiro a chegar aqui. Ele é o primeiro a chegar aqui. A gente já começa a assistir o RCN. Eu já tô aqui no RCN e vocês estão ligadinhas. Eu queria contar, Tati, mas já que você falou isso. Tá revelado. Gente, vou contar uma intimidade minha. A roupa que eu venho trabalhar no dia, eu deixo ela separada na véspera. Eu também. Que é pra não me atrasar. Exatamente. Eu também já peguei esse hábito e já deixei da semana inteira passadinha. Então tem que fazer. O meu preguiçoso aqui, que a minha tava em cima da cadeira, sem passar, nada. Daí hoje pela manhã eu olhei. Eu olhei assim, qual vou eu hoje? Vou que tá menos da maçada. Não, mas esse negócio de organização, eu sou a louca da organização. A segunda intimidade é que eu faço marmitinha pra semana inteira. Eu também. Gente, acho que a gente já somos as loucas da organização. É verdade. Verdade. Pois é, tempo escasso. Vamos fofocar. Vai, vai. Vamos fofocar. Gente, hoje eu vou começar com memes. Eu adoro. Eu adoro também. A gente é acostumado, vamos falar de Jornal Nacional. A gente é acostumado. Eu nem peguei essa do Jornal Nacional aqui. Cadê do Jornal Nacional? Ai, por favor. Me desculpa. Me desculpa. Mas eu vou continuando enquanto você pega o pessoal. Isso, vai falando, vai falando aí. Ontem, no Jornal Nacional, houve uma falha técnica. Uxa, eu assisti isso. Nós que somos sempre acostumados, abre aspas, com a perfeição de Jornal Nacional, fecha aspas. Padrão Globo, exatamente. Não estamos acostumados com isso. Houve uma falha técnica ao anunciar uma reportagem por William Bonner. E aí, Alô Técnica surgiu. Alô Técnica. Agora me vê o branco aqui da repórter que estava com ele, que é a Renata. Isso, a Renata, obrigada. Isso. A Renata estava com ele e ela que soltou o Alô Técnica. Aí os memes já surgiram, né, Tati? Já sabe como que funciona, né, Totó? Fala um A, já tem meme para o ano inteiro. O Alô Técnica desenvolveu vários memes cujo o seguinte. Sorte do dia, não trabalhar na técnica do Jornal Nacional. Verdade, verdade. Mas, como são vários, né, vários tipos de memes, outros falam assim, agora é culpa da técnica, né, William? Tipo assim, ele se perdeu ali. Ele se embananou. É, e joga a culpa da técnica. Gente, na primeira foto, o semblante da Renata Vasconcelos. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava assistindo, inclusive, o Jornal na Hora. É uma coisa incrível, porque eles trabalham de uma forma tão sincronizada e sincronizada, que quando acontece um problema, realmente os ficam perdidos, né? Eles ficam perdidos, não sabem lidar com erros. Não é o que que aconteceu. E o William, no final, chamou uma outra reportagem, e daí ele pegou e falou assim, ah, houve uma falha técnica, mas a gente seguimos, e logo após a gente mostra essa reportagem, que seria do Palácio do Planal. Acontece. Brincadeira, acontece. Nas melhores famílias. Mas não é programa ao vivo, pode acontecer esse tipo de coisa mesmo, né? Exatamente. Então, aqui também não acontece. Opa, lá. Ao vivo é isso aí. É. É o famoso, quem sabe faz ao vivo já. O nosso diretor artístico diz que ao vivo é a casa do capiroto. Exatamente. O ao vivo é a casa desse aí mesmo. Não assusta, Toto. As pessoas devem estar começando uma carreira ao vivo agora, você já assusta as pessoas. Mas é verdade. Na época da universidade, eu já falava, já que se treinava improviso, né, Tati? Pois é. Se treinava improviso, justamente por causa disso, porque pode acontecer. Só que improviso, até existem algumas técnicas que ajudam a amenizar, né? Mas improviso, só improvisando. É improviso mesmo. É só na hora. O nome já fala. Deixa eu mostrar aqui, olha o nosso improviso aqui. O roteiro inteiro. Pois é, o famigerado espelho. Não tem jeito. Olha, de próximo, trouxe Gustavo Lima, ele já está sumidinho aqui das nossas notícias. Verdade. Mas esse é muita fofura. Após a separação dele e de Andressa, ele postou os primeiros stories com os filhos. Ah, que legal. Ai, que menino lindo, inclusive. Ele é maravilhoso, né? Esse é o Gabriel. E o pequenininho da frente dessa foto é o Samuel. Ah, tá. Os dois são xerox da Andressa, né? Mas tudo bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Graças ao bom Deus. É verdade. Poxa vida. E o que eu ia falar pra vocês é que já havia boatos de que ele não estava vendo os filhos, de que eles estavam distantes, de que Andressa estava proibindo de ver os filhos, de que Gustavo Lima não queria ver os filhos. E enfim, né, gente? No mundo dos famosos, pra nós que estamos aqui de fora, passa várias coisas na nossa cabeça. Uns falam, outros não. Ainda bem que nós estamos em época de redes sociais e ele pode mostrar totalmente o contrário. Da transparência. É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Diga a próxima. A próxima. Vim falar de Paulo Gustavo. Ai, adoro. Que eu também adoro. Ele gravou uns stories falando que ele colocou botox, porque tava aquele converseiro, né? Ai, colocou botox, não sei o quê. No queixo? Aqui, ó. Na sombra, na testa, né? Na testa. Ele colocou. E daí ele falou assim, gente, coloquei botox. Tô ouvindo um bafafai de que eu coloquei botox. Coloquei mesmo, pra ficar bonito que a gente… E se acha ruim, eu vou colocar de novo? Exatamente. Pra ficar bonito que a gente tem que usufruir da beleza. E também pra anunciar, mostrar o talento do Thales, que é o esposo, a dermatologista. Ah, isso que eu já ia perguntar. Na foto, ele tá com o marido, não é isso? Isso, é o marido. E ele é o cara que… Exatamente, que colocou botox. Aí fica legal, né? Que com certeza anestesiou antes, porque senão… Claro. Ele não daria conta. Com toda a certeza. A região da testa é uma das que mais dói. Ah, mas diz que de graça tem injeção na testa. É, nem tem. Não é bem assim, não. O botox, não. Mas pra ele que pode, né? Nem precisa ali negociar com o plano de saúde, se tem cobertura, se não tem. Não. Tá tranquilo. É isso. Qual que é a próxima? A próxima e última é o nosso… Nosso não, né? O Reality Big Brother Brasil, que nem começou e já tá dando um bafafá. Esse vai ser dos famosos, né? De novo, né? Vai ser metade famoso, metade… Ah, vai ser metade. Isso, exatamente. O desse ano, a metade famosa, eu não conhecia ninguém. É, eu também não. Só a Manu Gavassi. Exatamente, eu também não conhecia a Rafa Kalima, não conhecia a Boca Rosa. Os outros é famoso quem mesmo? É. Né? Você fica naquela… Tipo, famoso da onde? Aí, dessas três fotos, pra mim, a única que eu conheço é a Luana Piovani. Exatamente. A outra, não é a Uraq lá? Isso, é a Andressa Uraq, ela mesmo. E ela vai aceitar? Não, então. Ah, tá. Qual que é o bafafá? Nem começou e as pessoas já… A Tati é um exemplo. Tipo assim… Mas ela vai participar? Não acredito. Não. Mas, meu Deus, ela não é uma pessoa renovada? Ai, fofoca, fofoca. Não, não vai participar, nem ela, nem Luana Piovani. E Boninho diz com as seguintes palavras. Não é o nosso sonho. Ah! Não é o sonho do Big Brother, uma Luana Piovani e uma Andressa Uraq. Que é muito barraco daí também, né? Mas Andressa já não vai participar da Fazenda. Então, ela participou da Fazenda, mas o Big Brother… Mas imagina a Luana Piovani do Big Brother. Não, então é. Era só B.O. todo dia. Nossa senhora. E vai ser uma Jorjotodinho da Fazenda. Exatamente. Ela é do babado. A Uraq saiu da Record e da Igreja Universal, né? Saiu. Saiu. Ela que é bailarina, já foi apresentadora, é jornalista, cantora brasileira também. Então, já fez… Jornalista? A Contraversa. Já fez tudo um pouco. Ela é formada em jornalismo. Ela é formada em jornalismo? Isso mesmo. Tá vendo, Tati? Tem caminho aí. Tem registro. Não entendi. Tem o NTB. É, tem que ver, né? Tem que ver. Tem que ver isso aí. Vamos verificar isso aí na carteira de trabalho da gata. Vamos lá. E ela se tornou famosa por… Legendários. Foi ver o Legendários? Ela não passou por um concurso de bunda aí, alguma coisa assim? Então, ela era dançarina do Legendários, né? Baniquete do Legendários. Exatamente. Baniquete. Pelo que eu sei, ela tinha esse Miss Bumbum, ela foi vice no Miss Bumbum, né? Aí eu já não sei, né? Ah, não deu pra ficar com ouro. Não deu. Poxa vida, tinha uma outra melhor. Olha só. Olha só. Santo Deus. E depois a pimentinha, só eu, vocês estão vendo, né? Já, já. Não, vale a pena. Olha só. É, eu amo.